Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Uma coisa mágica Uma coisa Secreta Baseado no Best-Seller Mundial Vai acreditar em mim? Com o vencedor do Oscar, Colin Firth Se me causar problema, mando você embora no mesmo instante E a indicada ao Oscar, Julie Walters Eu sei que esconde alguma coisa Esse jardim é capaz de coisas extraordinárias Agora acredita na mágica? O Jardim Secreto Breve nos cinemas O Jardim Secreto O Jardim Secreto